Fala galera, beleza? Tá chegando mais um evento da Caverna do Rock É o Retiro Underground 2020 pra todas as tribos Você não pode perder, serão 4 dias da hora meu Com muito som, palavra, rango, futebol Olha, bandas tocando sonzeira Black Doom, Heavy Metal, Hard Rock Olha o DJ fazendo sonzeira na madrugation Você não pode ficar de fora deste evento Retiro espiritual do Caverna do Rock Com piscina É Vai ficar top! Retiro 2020 com muita água! Opa! Cachoeiras de primeira linha pra galera se animar Gitação total! E aí, vai amarelar ou você vai pintar no Retiro Estritual do Caverna do Rock, hein? Serão 4 dias maravilhosos! Muita sonzeira, muita natureza, louvado seja Deus! Vai perder essa, vai brother? De maneira nenhuma, né? Então venha pro Retiro Espiritual do Caverna do Rock Tá prometendo o Retiro 2020, galera Mas tá prometendo ele mesmo Louvado seja Deus! A palavra de Deus sendo levada a sério Galera da Caverna Olha, tá preparando uma palavra poderosa Sendo que nós estaríamos recebendo também pastores de diversas partes do Brasil Você vai ficar fora de maneira alguma, né? Venha pro Retiro Mais Underground Você tá pensando no quê, hein? Vai preparando aí sua mochila, viu? Vamos revolucionar nesse Retiro Estritual que vai ser, ó Tudo de bom Louvado seja Deus Deus é fiel Imagina com a gente descansando, relaxando, se elevando Louvando ao reino dos reis Vai ser bom demais Muita sozera É 2020 Se prepara Porque eu sou pai Olá! O Glória A si mesmo entregou Mandou seu espírito A si próprio enviou Incomparável Incondicional O amor de Deus O amor de Deus Inconfundível Fora do normal O amor de Deus Nos deu seu fiel A si mesmo entregou Mandou seu espírito A si próprio enviou O amor de Deus A si mesmo entregou A si mesmo entregou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma